Eu Tenho Um Presente É Você, Filho Querido, Alegria Em Meu Viver Meu Bebê, Nenenzinho, Eu Te Amo Com Muito Carinho Meu Bebê, Gabriel, Meu Presente Que Veio Do Céu Foi Lindo, Muito Lindo, No Dia Em Que Você Nasceu Fruto Do Amor De Sua Mãe E Eu A Minha Alegria É Estar Junto De Você Brincando, Sorrindo, Temos Muito Pra Viver Meu Bebê, Nenenzinho, Eu Te Amo Com Muito Carinho Meu Bebê, Gabriel, Meu Presente Que Veio Do Céu Hoje Tenho Em Meu Caminho Luz Em Forma De Menino Cristalino É Seu Amor Agradeço A Deus Nosso Senhor Meu Bebê, Nenenzinho, Eu Te Amo Com Muito Carinho Meu Bebê, Gabriel, Meu Presente Que Veio Do Céu Meu Bebê, Nenenzinho, Meu Bebê, Gabriel, Meu Presente Que Veio Do Céu Hoje Tenho Em Meu Caminho Hoje Tenho Em Meu Caminho Luz Em Forma De Menino Cristalino Cristalino É Seu Amor Cristalino É Seu Amor Amo Com Que Veio Do Céu Meu Bebê, Gabriel, Meu Presente Que Veio Do Céu Obrigado.